Ah, ah, tá valendo? Tá voando lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa do cabaré A champanhe queimam que é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca E a mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimam que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece A champanhe queimam 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 que